E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ferres. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que estejam escapando ainda. Vou estar bebendo água porque hoje não é dia de café. Bom, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu pensei, não reparo a minha voz, que eu já estou ruim alguns dias. De vez em quando eu fico com essas crises aí, desde o Covid, né? E é uma crise meio... tem a ver com aquele negócio lá que eu vou lembrar, que usa bombinha. Eu vou lembrar isso aí. Então, tem também a fé da memória. Mas eu vou falar com vocês o tema de hoje aí, mano, é que nós já perdemos. Todos nós já perdemos. E por que eu pensei em abordar esse tema? Porque eu estou vendo muita gente falar, ah, Ferres, mano, fala da eleição. Os pessoal estão falando que isso é aquilo, quem está na frente de quem e tal. O Bozo está na frente do Lula, o Lula está na frente do Bozo, não sei o quê. Tem um monte de fake news aí. Mas não é nem isso, rapaz. De verdade, de verdade mesmo, aquele que me preocupa hoje em dia, que está me preocupando. Está me preocupando a escalada que o negócio está tomando. E principalmente, se vai ter algum vencedor. No final disso tudo, se vai ter algum vencedor. Claro que se o Lula ganhar melhor, e a gente vai ter um governo duro, com não sei o quê, com oposição, bababá e tal. Mas é bem melhor, não tem nem comparação, certo? Então, não tem nem que declarar voto, porque se eu fizer um vídeo aqui declarando voto, todo o meu trabalho foi em vão, porque não é possível, né? Porque as pessoas já não estão acompanhando o Trump e já não sabem. Inclusive que eu tenho minhas discordâncias também de muita coisa e tal, assim como muita gente também tem as discordâncias. Mas que nesse momento não tem nem escolha, tá ligado? A escolha, o objetivo é o cara. Mas eu quero dizer assim, o que nós estamos perdendo até chegar na eleição, né? Faltam poucos dias, né? E a gente tá dando uma escalada aí, mano, de doideira, tá ligado? E não é só no caso do Roberto Jefferson, que é um caso extremo, né? A maioria fala, o cara ficou louco. Não, ele não ficou louco, não. Ele é mau caráter mesmo, mano. Ele tá indo até... Ele fala assim, eu posso. Eu sou privilegiado mesmo, eu sou branco. Entendeu? Os caras não têm limite, mano. E aí vai o policial lá buscar o cara na casa dele, ele atira três ganadas, atira de fuzil, vocês viram aí. E no final, o outro polícia vai lá e fala, não, aquele pessoal ali é do escritório. Vai ser do jeito que o senhor quiser, não esquenta. E aí você fica falando, caramba, mano. Eu fiz até uma petição aí no Twitter, né? Vamos transferir esses caras pro Capão, mano. Né? Vamos transferir esses caras pra cá com a mesma conduta, porque aí, já pensou essa ideia? Não, senhor, eu vim buscar o senhor, o senhor acabou atirando em mim, mas não esquenta. Tomar um café aqui, a gente resolve. É um país de cara de pau, descarado, né, mano? Deslavado. E ninguém tá fazendo nada também. Então vai indo, vai indo. Vamos além do limite. Eu acho interessante que os caras viam esses caras postando arma, dando tiro em alvo, e achou que a arma não ia ser usada nunca pra ferir ninguém, né? É que nem o chupetinho de milícia lá, que foi eleito em Minas Gerais, com um milhão e meio de votos, é a mesma coisa. Entendeu? Um cara que também vive postando arma, como encaixar o peito no fuzil, isso e aquilo, e no final, vocês acham que isso aí é brincadeira? Vocês acham que o cara tá fazendo só de amostragem? Entendeu? Mas essa escalada, pessoal, ela preocupa demais. Porque assim, no dia a dia, mano, as pessoas estão fodas, né? No dia a dia as pessoas estão fodas. Você para o carro pra uma pessoa atravessar, o cara sai de trás de você, que nem ontem o cara fez comigo, saiu de trás de mim, de trás do meu carro, já atravessou na faixa, tá ligado? Passou quase por cima da pessoa e entrou na contramão, mano. Você fala, mano, um cara desse não tem compromisso nenhum com ninguém, mano, nem com ele mesmo. Entendeu? Imagina com o trânsito, tá ligado? Então assim, tem muita coisa que tá acontecendo que a gente tem que ficar relevando, relevando no dia a dia. E aí aconteceu uma coisa pessoal comigo que me deixou bem chateado também. A minha filha foi participar do campeonato de judô. Não é campeonato, é festival, né? Deixa eu corrigir aqui. Festival. O que é um festival? Festival, todo mundo ganha medalha. Se eu me cadastrar lá, eu lutando ou não lutando, eu vou ganhar minha medalha. Se eu lutar com uma pessoa perder, eu vou ganhar minha medalha. Todas as medalhas são iguais. Tô falando isso pra vocês entenderem o nível. Desde o começo que a gente chegou lá no festival aqui de São Lourenço, né? Desde o momento que a gente chegou lá no festival de São Lourenço, no ginásio e tal, acho que é ginásio, estádio ou não, naquele dia. Isso aí é ginásio, eu acho. E aí, tinha um cara na camisa do Bolsonaro, um otário lá, camisa do Bolsonaro, preta, e ele tava no meio das crianças filmando as crianças, ele ficava passando pra cá fazendo live, e aquilo já me incomodou. Eu falei pro Maurício, porra, mano, olha isso, no meio das crianças, o cara lá no meio do tatame, no meio de todo mundo com a camisa do Bolsonaro. Será que se fosse alguém com a camisa do Lula aí não ia dar problema? Né? Mas beleza. A gente ficou ali observando, e aí começou as lutas. Desde que começou as primeiras lutas das crianças, o Maurício falou comigo, falou, mano, o bagulho tá muito forte, mano, as crianças estão rebentando as outras, mano. E a gente via mesmo, tá ligado, que as lutas estavam, mano, a criança ia pra quebrar a outra, aí o bagulho é festival, é um negócio que é pra você demonstrar ali um golpe que você aprendeu, pra você poder, a pessoa te derrubar, você derrubar outra vez nela, porque ajudou, então não tem muito que você quebrar o outro, entendeu? Mas eu tô vendo, aí foi crescendo a categoria, sub-15, sub-16, sei lá, as meninas de 12 anos, 13 anos, e o negócio começou a pegar fogo, rapaz, começou a pegar fogo. Quando chegou na categoria sub-18, que é a categoria da minha filha, que ela tem 15 anos, duas meninas estavam lutando lá, e uma menina arrebentou a outra, jogou até no meio da plateia lá, a menina machucou, certo? Foi resgatada lá, teve que chamar ambulância, tudo pra menina, e eu falei, meu, olha isso, não exagero, se todas as porras da medalha são iguais, pra que que tem que quebrar outra pessoa, né? Mas as lutas estavam assim, mano, não estava o que o judô ensina, que você utiliza o corpo do outro com respeito pro seu treino, e que você protege o corpo do outro, por isso que muitas vezes você pega na manga, pega no judogi, na manga, aqui no kimono, e você protege o braço do cara antes de dar o golpe. Muitas vezes, a gente aprende o tempo todo isso, tanto que a gente aprende nos doa mais cair do que a derrubar, entendeu? Porque é mais importante a sua queda. E aí foi a luta da minha filha, né? Minha filha foi lutar a primeira vez, a primeira vez perdeu, a menina deu um estrangulamento dela, beleza e tal, mas já estava, o pau estava comendo já. Eu falei, ó, vai devagar aí, vai devagar, pedi pra todo mundo devagar. na segunda luta, a menina pegou minha filha e foi dar um ultimata. O que é um ultimata? Ultimata é um golpe, rapaz, que você está aqui com a sua perna, você vira, joga a perna por trás da outra pessoa e faz a pessoa atravessar por cima de você e cair de ponta cabeça, praticamente. É um golpe bem perigoso e é um golpe que não é muito recomendável pra quem não tem muita experiência. Você entendeu? Por quê? Porque se a pessoa não souber cair, ela cai de cabeça e machuca a cabeça. O que aconteceu? A menina tentou dar um ultimata, não conseguiu, a minha filha é pesada, minha filha virou pro lado, a menina caiu em cima do braço da minha filha e quebrou o cotovelo. E aí, aquele desespero todo, a gente correndo e chama a maca, a maca veio e aí chama a ambulância e aí nós fomos pro hospital também. Ficamos lá nós, os pais da outra menina. Tô culpando a menina que deu o golpe no ultimata? Não. Pode acontecer, a menina tomou a atitude de fazer um golpe mais arriscado e deu essa merda. Mas eu tô culpando o que vem depois. E é por isso que eu falo pra vocês que todos nós já perdemos. Os pais da menina não me procuraram, a menina não procurou a gente pra poder saber se a adversária dela ficou com sequela, se deu problema. Então, pô, você tá ali num festival, uma coisa comemorativa da arte do judô, você derruba um oponente, machuca, quebra, você não vai saber, você não vai perguntar que exemplos de pais são esses? Porque eu mesmo, se a minha filha faz alguma coisa dessa eu vou lá, aconteceu, é no esporte, normal, não tô dizendo que não acontece. Quem pratica judô, Gil, sabe que tem lesão, né? Mas aconteceu, vai lá, procura, meu, eu quero saber daquele pai, eu quero saber daquela mãe, eu quero entender, pô, deve estar sofrendo, né, no hospital, imagina, qual a sequela que teve, será que quebrou o braço, será que não? Não, afastou simplesmente, as pessoas se afastou, não procurou a gente, não foi conversar, os familiares da outra menina também, que levou o prejuízo nas costas, que bateu as costas com tudo, o risco de lesão na coluna, os caras, o adversário, o adversário também não foi procurar, não foi saber se tava vivo, se não tava, entendeu? Então, eu falo pra você, pessoal, nós já perdemos, quando junta aquele tanto de gente volta da casa do Roberto Jefferson, pra proteger um bandido, que ele ali é bandido, né, vocês não falam de bandido? É, bandido, não tem que ter boi pra bandido, mas por que que os moçominius não tá lá protegendo um bandido? É, um cara que foi acusado em primeira instância, foi culpabilizado já em primeira instância, foi julgado, e tá cumprindo pena, porque tem o benefício, de cumprir em casa, por causa do problema de saúde, quanto parceiro meu, que em cadeira de roda, cumpria preso, né, o cara com pneumonia, cumpria preso, o cara com câncer, cumpre preso, o cara não, o cara tem um problema de saúde, não vai cumprir em casa, desrespeita todas as leis, que eram pra ele cumprir, atira na polícia, joga a granada, e no final tem um monte de idiota lá, lutando pelo cara, o Brasil não tem mais limite, rapaz, não tem mais limite, essa é a verdade, essa é a verdade que não tem mais limite, quando você vê que acaba um negócio desse, uma criança se machuca, a pessoa não vai lá, não pergunta, entendeu, quem foi, foi o pessoal da nossa equipe, agradeço o pessoal da nossa equipe, que foi lá, o Pedro, o Fábio, a Fran, o pessoal da nossa equipe, foi lá saber, foi até o hospital com a gente, entendeu, agora fora isso, o pessoal, entendeu, porque é filho dos outros, então foda-se, é filho dos outros, então foda-se, é que nem quando você vai em festa de escola, você vai filmar seu filho na apresentação, só o seu filho que interessa, você vai na frente de todo mundo, e que se foda o filho de todo mundo, você vai buscar o seu filho na escola, a mesma coisa, entra no carro, filho, o resto tudo que se foda, espera, é atropelado, se você puder passar por cima do outro, você passa, tá assim, tá assim, infelizmente, é de deixar a gente doente mesmo, é de deixar, eu não quero terminar esse vídeo assim, quero terminar esse vídeo dizendo pra vocês, que a gente tem uma grande oportunidade de mudar esse país, então vamos virar voto, vamos conversar com as pessoas, não vamos se ausentar, tá bom, eu tô vendo muita gente perguntando, ah, como eu me manifesto, posta no Instagram, posta no Twitter, posta no Facebook, posta no grupo da família, fala, pessoal, já decidiram quem vai votar, vamos votar, não somos nós que estamos errados em querer um governo humano, nós não temos raivas de pessoas negras, nós não temos ódio de trans, nós não temos ódio de gay, nós não temos ódio de movimento LGBTQI+, nós não temos ódio de pessoas diferentes, de pessoas iguais, nem de pessoas amarelas, de pessoas azuis, nós não somos essas pessoas, entendeu, nós não somos esses caras que estão plantando essa divisão, nós somos as pessoas que estão querendo o bem do outro, a gente tá lutando pelo bem do outro, o governo que a gente tá tentando eleger, é um governo de união, é um governo de mudança do país, então não se escondam, mostra a sua opinião, e tem mais, se tudo que você fizer, a pessoa ainda achar ruim, que você postou no grupo da família, se posicionou, então não é seu amigo, então não é seu parente de verdade, entendeu, porque você tem que engolir um discurso fascista, pra poder ser amigo de alguém, não concordo, não concordo, pessoal, de verdade mesmo, nós somos pela diversidade, eu não acredito que uma pessoa é menor, porque ela ama alguém do mesmo sexo, eu não acredito que uma pessoa é menor, porque ela tem a menalina diferente da sua, eu não acredito que uma pessoa é menor, porque ela tá em situação de desemprego, ou em situação de rua, certo, eles acreditam nisso tudo, eles acreditam nisso tudo, eles acreditam que uma cor, uma, 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 ah, bom, vocês já entenderam, eu não vou me esticar, porque dá raiva, mano, então vamos virar voto, vamos acreditar, não acredita na narrativa dos caras, certo, que falta uma semaninha, pra nós virar isso aí, e pôr pra derreter mesmo, porque a gente não pode deixar o país, entregue nesses caras, é nossa missão, até o último minuto, é nossa missão, fazer esse país, ter a oportunidade, de voltar a ser um país justo, inclusivo, porque desse jeito que tá aí, mano, ninguém vai aguentar não, ninguém aguenta, tá bom, um abraço pra vocês, pessoal.